Pronto, gravação iniciada, novamente muito bom dia para todas e todos, é um prazer compartilhar aqui essa manhã com vocês nesse seminário Barbados Hoje, 50 anos da declaração de Barbados. Eu sou o Manuel, sou professor no curso de Direito aqui da UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e professor no programa de pós-graduação em Direito Agrário na Universidade Federal de Goiás. Esse encontro, ele parte de uma provocação vinda de Levi e Rosa e para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês essa manhã. Nós temos uma realização interinstitucional em que a UEMS e a UFGD realizam um primeiro encontro entre grupos de pesquisa e só fazer aqui os registros, os grupos promotores desse encontro. O primeiro é o grupo de conflitos socioambientais e o grupo de ensino, pesquisa, extensão e educação, gênero, raça e etnia, ambos da UEMS e da UFGD, por parte da UFGD, os grupos de pesquisa em etnologia e história indígena e o grupo de estudos e pesquisas em história indígena e do indigenismo. Então, a ideia é termos aqui um bate-papo, uma conversa intimista, até diria, e portanto de uma maneira, até diria, informal. E de imediato, passo então a palavra para a Rosa, para que faça sua saudação e na sequência passe a palavra para o nosso convidado e para a nossa convidada. Baixa pá? Baixa pá pendeçadê, para quem é de manhã, e baixa pendecaru, Jorge, Volker, não sei se tem mais alguém do outro lado aí. É uma alegria esse encontro, né, mesmo de maneira virtual, agradecemos muito a Marta, o Jorge, por terem aceitado participar com a gente dessa conversa, né, acho que vai ser muito interessante, muito densa, né, já imagino. Agradecemos muito e damos as boas-vindas para todos aí também, também, que se inscreveram, que estão aqui com a gente nessa, nessa conversa, nessa manhã. Algum dia, Verte, obrigada, muitas graças. Bom, uma questão importante também, que eu acho que seria, nós gostaríamos que todas e todas pudessem se apresentar, mas me parece que estamos num número já um pouco grande de pessoas, e esse número tende a crescer agora nos próximos minutos. Eu sugeriria que utilizássemos o chat para isso, para que a gente possa saber, enfim, eu conheço aqui um grande número de pessoas, algumas não, e eu acho que esse sentimento acaba sendo recíproco, assim, a gente poder se conhecer e utilizar essa ferramenta do chat para tanto. Bom, de imediato, então, sem maiores formalidades, eu passaria a palavra ao nosso convidado George Grunberg, da Universidade de Viena, seja muito bem-vindo aqui, e eu pediria também que se apresentasse da maneira que, da forma que prefira, então, seja muito bem-vindo, professor Grunberg, é um prazer para nós contarmos aqui com a sua participação. Muito obrigado, Manuel, e agradeço muito a todos vocês de participar nesse evento, que para mim é bastante emocional também, sou um dos poucos sobreviventes daquela turma que participou na primeira reunião de Barbados, faz 50 anos, e como não tem nenhum brasileiro dos participantes que agora está ainda no nosso mundo, então, senti também um pouco essa essa responsabilidade de incluir mais a importância da participação dos colegas e amigos brasileiros nesse processo de Barbados, que foi muito pouco, digamos, trabalhado na história da antropologia no Brasil. Então, acho que é um pouco o rescate, não o rescate talvez não, mas como voltar a essa situação que deu início a essa essa dinâmica de Barbados, que nos diferentes países latino-americanos tinham diferentes formas também. não vou falar mais disso, quero só agradecer especialmente a Rosa, a Levia, a Manuel e a Marta, que é uma amiga e companheira de muitos anos, não vou dizer quantos, de participação justamente em pesquisas e ações que de certa maneira derivaram também desse, digamos, fantasma espírito de Barbados, junto com o Rubem Tomás de Almeida, nosso muito recordado amigo e colega, quer dizer de pessoas que se inscreveram, inscreveram na certa época da sua vida nessa nessa ideia de sair da academia e entrar numa antropologia que hoje se diria de ação ou comprometida e justamente desse tema trata essa ronda sobre Barbados hoje. Eu quero convidar vocês de acompanhar-me numa peregrinagem, para dizer assim, primeiro um passo sobre o contexto, lembrando do contexto dos anos 60 aqui no Brasil, numa situação de extrema violência contra indígenas, de um fracasso total do esquema do SPI que se transformou realmente em uma organização criminal e do surgimento disso de uma nova, de um novo jeito de pensar a presença dos índios tanto na história como na realidade brasileira, como deu lugar desde 88 na nova constituição brasileira. Mas é um processo que tinha que ver também com os antecedentes. E o segundo passo seria a organização do seminário mesmo e o resultado imediato disso, especialmente a divulgação da declaração de Barbados de 71 e logo acho que a parte mais importante seria compartilhar com vocês também o que poderia ser uma antropologia do sul levando levando continuando com essa temática do Barbados e com uma visão crítica à possível vigência de certos aspectos de Barbados faz 50 anos na América Latina e especialmente no Brasil e hoje. Acho que é uma coisa importante. 50 anos depois o que ainda é vigente e o que não é. Quero mencionar como já estava dizendo que naquela situação dos anos 60 fim de 60 que eu vivi em parte no Brasil como bolsista estudando antropologia brasileira na USP orientado por baldos e com muitos contatos com os antropólogos brasileiros daquela época e logo passando um ano no noroeste do Mato Grosso no coração da tragédia dos índios amazônicas perseguidos por seringueiros seringalistas por todo esse contubernio entre governo e CPI e a escravização dos índios em função de uma política econômica de extractivismo forçado então foi para mim decisivo para minha vida esse período de aprendizagem durante o ano 60 fiquei um ano inteiro com os Kayabi hoje são os Kauai Uete com os quais aprendi um pouco diretamente o que significa ser índio numa situação de uma guerra de extermínio contra eles agora tomando em conta essa situação para os participantes brasileiros da reunião de Barbados não foi possível acharam que não seria possível assinar também e aparecer como firmantes da declaração de Barbados por isso passaram um pouco desapercebidos mas tem uma importância muito grande depois digamos no período depois de 70 e nos anos 80 menciono e participaram com muitos conhecimentos e muita paixão também na reunião de Barbados foi Pedro Agostinho da Silva da Universidade Federal de Bahia Carlos de Arujo Moreira Neto um aluno de Darci Ribeiro Silvio Coelho dos Santos Florianópolis e logicamente Darci Ribeiro que foi uma das pessoas mais articuladas mais importantes retoricamente insuperável nessa reunião de Barbados e ele tinha toda a liberdade de falar do que queria falar porque já estava exilado naquela época estava em China na Universidade de Santiago de Chile e a gente se encontrou em Caracas porque tinha também uma cátedra na Universidade Central da Venezuela naquela época a recepção tardia da declaração no Brasil é tema de um artigo que eu quero mencionar e recomendar a todos vocês de João Pacheco de Oliveira que apareceu justamente esse ano no livro editado por Alberto Tirif em Evguia por a conquista da autodeterminação no cinquentenário da declaração de Barbados em Lima e se vocês tiverem interesse podem entrar na web de Evguia e podem baixar esse livro completo incluindo esse artigo de João Pacheco que se chama Barbados desde a antropologia brasileira ao meu entender é o único trabalho antropológico sobre justamente a recepção de Barbados na antropologia brasileira e achei muito interessante para mim foi até uma surpresa porque não sabia muitas coisas que ele está mencionando quero também mencionar que de uma maneira diferente fora da academia vários colegas antropólogos brasileiros através do surgimento de ONGs também foram os que levaram essa ideia da declaração de Barbados Beto Ricardo no CDI depois transformado em Isa Gilberto Azanha CTI são ONGs que têm muita importância da sociedade civil brasileira que transformaram o indigenismo brasileiro de uma maneira que até hoje tem importância também fora do Brasil estou mencionando o Reis por exemplo quer dizer que são também vestígios de como continuou esse momento um pouco heróico da declaração de Barbados e quero mencionar também António Brand que no CIMI tinha uma importância muito grande e o CIMI de certa maneira foi uma resposta a Barbados que deu muito certo dentro do sistema e da missionologia da Igreja Católica então não foi assim tão esquecido que passou em Barbados o contexto dos anos 60 nas terras baixas da América do Sul tanto na Amazônia como no Grand Chaco foram determinados por denúncias de massacres como a violência que já mencionei uma escravidão e uma política de exterminio dos povos indígenas considerados como um uma uma assim dificultando o progresso dos países como uma necessidade civilizatória de acabar com o CIMI e uma forma muito expressa muito difícil se imaginasse isso hoje em dia que em todos quase todos os países latino-americanos até agora no Chile vai ter um reconhecimento dos povos indígenas na Constituição naquela época só faz 50 anos nada disso era uma coisa era uma visão de rescate dos últimos íneos e transformá-los em civilizados então isso levou aos antropólogos daquela época uma indignação acadêmica que foi trabalhado foi anunciado denunciado nos grandes congressos por exemplo resoluções no congresso americanista em Paris 1968 logo na Alemanha um ano mais tarde e também tinha uma repercussão forte na conferência dos bispos católicos em Medellín 1968 da Selam foi uma crítica paradigmática da missão dos indígenas já vinculado com o surgimento da teologia da libertação mas tomando em conjunto foi uma coisa acadêmica foi uma coisa nas escolas de teologia das universidades a indignação digamos acadêmica brotou tinha muita importância mas estava junto com a sensação de impotência absoluta de fazer alguma coisa lembro também do grande Claude Lévi-Stos que estava lamentando as tristezas do trópico brasileiro mas não moveu nenhum dedo para fazer o trópico brasileiro mais alegre Obrigado Marta É realmente foi a típica posição do intelectual do mandarim da antropologia europeia pensando que de fato não é um tema não é tarefa para os cientistas Agora é diferente com alguns como Orlando faz borda sobre investigação participativa que foi também nos anos 60 começando Paulo Freire falando da subversão positiva isso tinha uma certa atratividade entre os estudantes eu lembro ainda na faculdade de Maria Antônia quando estava indo as classes de antropologia na USP os estudantes achamos muito interessante isso mas os professores nem tanto lembrando o Cháden por exemplo não queria tocar esse tema então da denúncia a um programa de ação para a antropologia latino-americana achei que realmente o ponto de partida foi o congresso americanista em Lima em 1970 foi assim como uma bomba que explodiu porque estava lá Tassi Ribeiro que falava de genocídio estava Robert Jolin que falava do etnocídio foi ele que inventou esse novo termo de etnocídio la P blanche então foi a temática entre um grupo de antropólogos latino-americanos em Lima no ano 70 foi de passar de denúncia a um programa de ação que seja uma antropologia comprometida libertadora de ação de qualquer maneira uma projeção a uma antropologia por um lado de resgate porque se estava esperando o extermínio de muitos povos mas por outro lado também de uma ação de enfocar politicamente praticamente até certo ponto o iminente desaparecimento dos índios da selva como se falava por outro lado em todos os países latino-americanos tinha a doctrina da integração inevitável a sociedade nacional e o dever do contato e do resgate junto com os antropólogos que servimos como chamarizes para domesticar e civilizar os índios eu não sei quantas vezes as autoridades brasileiras quando foi ano 66 lá passando no Mato Grosso me diziam ah, bom ah, Jorge muito interessante então você vai civilizar os índios você vem da Europa você deve saber muita coisa então que bom que chegou aqui no Brasil eu fiquei assim com uma olha de pressão porque tinha uma visão muito diferente mas foi realmente impossível de conversar sobre o fato de que os índios já têm civilização e tem uma muito importante isso foi muito claro para um estudante de antropologia daquela época mas ainda pior duas vezes eu viajei com os seringueiros para chegar lá no rio Tatuí Rio dos Peixes no caminho no médio Carinos fomos atacados pelos berços do pau do lado esquerdo do rio nós ficamos do lado direito e me tirei a água para para rescatar as frechas porque achei super interessante porque foi assim com o primeiro momento de encontro com índios foi justamente sem berço mas pelo menos poder tirar da água umas fechas foi uma situação que os seringueiros me disseram muito bem então vamos caçar índios você vai conosco você tem um eu tenho um Remington calibre 22 que não é uma arma assim é ridículo é para para matar pássaro para comer então me queriam contratar para matar índios então eu estava assim um pouco ingenuamente tinha 24 anos falava mas por que porque vão matar índios e dizem olha índio bicho da mata tem que matar mesmo assim com uma certa ingenuidade suponha de que não tem outra coisa que fazer com índios que matar pronto então foi assim uma impressão que muitos dos meus colegas desde Colômbia até o Chaco tinham passado então não foi uma excepção por isso esses encontros dos estudantes ao lado dos congressos americanistas foram muito bons para mim porque sentia essa tinha essa sensação que não não sou o único nesse mundo maluco tem outros que passaram pela mesma situação repulsiva e ao mesmo tempo esclarecedora também bom então ponto de viragem para os índios ou com os índios convergência dos antropólogos do campo de acabar esse indigenismo de origem mexicano que deu que facilitou uma política de etnocídio e genocídio e tratar de buscar uma ação diretamente com os indígenas foi em 1969 como é muitas vezes na história uma cadeia de acontecimentos totalmente imprevisíveis que deram lugar a momentos importantes de fazer uma coisa na vida de um uma estudante minha na Universidade de Berna como era professor assistente no seminário de etnologia da Universidade de Berna em Suíça uma estudante minha era muito ativa no movimento ecumênico contra apartheid na África do Sul então ela me falou de um reverendo José Chipenda angolano que era naquela época o responsável secretário-geral do programa de combate ao racismo do Conselho Mundial das Igrejas em Ginebra então fomos lá e a minha colega me apresentou ao reverendo Chipenda e eu contei um pouco o que tinha visto e participado no Brasil e logo passamos uma noite sem parar realmente com litros de café eu contando do tipo de racismo que existe contra indígenas e ele disse que olha não sabia eu conheço o racismo contra negros da minha própria experiência mas nunca ninguém me tinha falado o que está passando nas terras baixas da América do Sul e até pior que na África do Sul então ele ficou muito digamos apaixonado de ter que fazer alguma coisa ao final desse dia dessa noite me falou já temos que fazer alguma coisa já então foi praticamente dentro de três meses que conseguimos aprovação da Universidade de Berna me liberaram para organizar um encontro científico sobre a situação dos índios nas terras baixas da América do Sul para ter um argumento forte de fazer um programa de denúncia e de ação ao favor dos índios mas com fundamento científico a Universidade de Berna tomou patrocínio e o Conselho Mundial das Igrejas pagou e nos recomendou de fazer essa reunião essa simpose na Universidade das Índias Ocidentais em Bridgetown em Barbados porque ninguém conhecia Barbados mas foi a universidade mais antiga do Caribe anglófono e uma universidade com um departamento importante antirracismo deste ponto de vista da diáspora africana no Caribe então eles acharam que seria muito interessante ter também os colegas latino-americanos lá e nos deram umas oportunidades excelentes agora durante o verão de 70 eu fiz uma viagem de intercâmbio de opiniões para poder através da rede de colegas que já tinha formar um grupo para poder realmente para poder enfrentar esse desafio de dar uma síntese da situação do racismo anti-indígena na América do Sul viajei por vários países encontrei muitos colegas primeiro Estados Unidos México Venezuela Colômbia Brasil logicamente que conhecia melhor e logo terminou essa viagem de contato no Congresso Internacional Americanista em Lima em agosto onde encontrei mais colegas e a partir desse momento a gente organizou para janeiro de 71 um par de meses depois essa reunião de barbados com 15 participantes agora tipicamente para aquela época nenhum indígena todos antropólogos classe média alta brancos mais ou menos brancos porque eram os únicos antropólogos formais que existe e só uma mulher foi uma foi Nelly Arvelo de Jiménez de Venezuela a única mulher antropóloga formada o resto todos assim mais ou menos como é então entre os participantes tinha duas pessoas preeminentes na especialmente na formulação das nossas conexões que foi por um lado Guillermo Bonfil Batalla da nova antropologia mexicana combativo muito claro no seu análisis e logo Darcy Ribeiro com a experiência extraordinária não tanto a política se não como funcionário de SPI durante muitos anos décadas e com uma experiência etnográfica nos deixou com boca aberta Darcy Ribeiro depois que Nimo Indajú era provavelmente o brasileiro que melhor conhecia os índios em toda parte incrível então ele nos deu um input um insumo muito forte importante também duas pessoas que não conseguiram participar mas a gente mantinha mantu antes já um contato que continuava que era Rodolfo Stabenhagen do Colegio de México e outro Roberto Cardoso de Oliveira que infelizmente não conseguiu participar porque tinha um compromisso em Harvard vocês sabem como é convite a Harvard você não pode dizer eu tenho uma reunião em Barbados bom mas estava presente pelo menos com dicas com ideias e o resultado digamos a visão era muito clara os povos indígenas são sujeitos de uma relação colonial de dominação da qual resultam as agressões massacres deslocamentos tudo isso a internação forçada de crianças e agora se fala muito de Canadá mas tinha a mesma coisa no Brasil a participação das forças armadas não do lado dos índios se não do lado das forças econômicas que queriam possibilizar ou digamos encontrar lugares de poder afastar-lhes do campo de progresso do Brasil na terminologia da segurança nacional do exército então foi uma ideia muito diferente dos tempos da fundação do SPI lembrando Maria Ocândido de Rondon era outra ideologia militar frente aos indígenas e para não ficar somente na denúncia se exige uma ação imediata para contribuir para a libertação dos índios frente ao Estado a missão e a antropologia isso é a declaração de Barbados acho que seria interessante se vocês ainda não leram é muito fácil de mandar são poucas páginas muito bem escrito ao meu ver esse foi o Darcy que deu o toque último também em português foi publicado e fácil de mandar porque existe uma documentação detalhada resultado dessa primeira reunião que foi reimpressada que se fez uma reimpressão faz dois anos abiajá-la em Tito agora a ideia da declaração de Barbados foi dar uma ferramenta política nas mãos dos povos indígenas mesmo que nós agora vemos claramente que a ideia e até o conceito de libertação era uma projeção dos brancos nossa quer dizer que para nós esse conceito libertação que naquela época foi muito brilhante muito atrativo muito sexy para dizer assim foi tão presente na política na ciência também que nós nem percebimos de que é uma temática muito atual para os índios mas seguramente não foi um termo adequado ao que os índios amazônicos entendiam por um futuro para eles era muito estilo nosso o outro a outra finalidade da declaração foi também de começar com o movimento indígena transnacional junto com os antropólogos latino-americanos comprometidos em promover a autodeterminação indígena porque isso foi o conceito clave as exigências estou citando o tema da autoliberação foi o tema central da declaração de barbados estou citando a libertação dos povos indígenas é realizada por eles mesmos ou não é libertação quando elementos fora deles afirmam representá-los ou assumir a liderança é criada uma forma de colonialismo exprópia das populações indígenas seu direito inalienável de serem protagonistas da sua própria luta eu lembro que isso talvez tinha uma influência também do CRIP do Conselho Regional Indígena do Calca de Colômbia porque lá naquela época já existia uma das primeiras organizações indígenas com conteúdo político e com presença muito importante no Bahia de Calca então é uma certa influência protagonistas da sua própria luta ninguém pode liberar eles o Estado se exige uma liquidação das relações coloniais de dominação e com isso também exigindo a refundação do Estado porque não há espaço para ações indigenistas que não busquem a ruptura radical da situação atual e as missões que tinham uma grande importância naquela época talvez vocês nem mais jovens nem imaginam o domínio regional territorial de missões certas regiões que você nem podia entrar sem a licença da estrutura missionária exigimos uma coisa que nos tomaram muito mal a moratória sobre atividade missionária e a eliminação do conteúdo etnocêntrico que é uma componente da ideologia colonialista evangelização como veículo do colonialismo europeu de origem europeu e a antropologia se exigia o que todos tomamos como dado hoje em dia que os índios não são objetos de estudo são povos colonizados colonizados e que assumimos na comunicação com eles um compromisso com sua luta de libertação e também retornar conhecimento sobre eles e sobre a sociedade colonizadora para compreender melhor esse sistema de opressão que está em cima de eles logo tinha também duas reuniões Barbados II tratava no ano de 1977 movimentos de libertação indígena na América Latina já com 35 participantes maioria ativistas indígenas já tinham outro formato diferente foi também publicado isso em Quito 95 quem tem interesse pode ler e logo tinha Barbados III o último no ano 93 auspiciado por Dacia Ribeiro no Rio de Janeiro mas ele faleceu um pouco antes então foi assim como a reunião não desculpe não ele faleceu Guillermo Bonfil Bataya faleceu antes e foi uma ideia a temática pluralidade étnica autonomia e democratização já era um tema muito diferente já não se trata tratava da mesma situação bem sabemos isso porque o último passo as conquistas dos povos indígenas até hoje são enormes e são muito presentes e acho que não tem nenhum entre nós que não tenha presença e conhecimento em muitos dessas conquistas somente falando do aumento demográfico uma surpresa eu ainda estava estudando em São Paulo de que lamentavelmente o futuro dos índios como índios identificados com uma identidade própria e não o índio genérico do Darcy Ribeiro senão os povos indígenas com história própria com identidade própria vão acabar muito pronto e vai ter o índio genérico e logo o caboclo que vai passar ao proletariado rural brasileiro então é uma necessidade política de organizar movimentos tipo ilhas agrárias essa foi ilhas camponeses que foi uma 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 convicção naquela época por exemplo entre os estudantes de antropologia na USP outra coisa os atores políticos são tem novas constituições tem alianças com a sociedade civil com o movimento ecológico tem uma nova missiologia de enculturação deixaram de ser objetos de estudo são sujeitos 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 históricos e protagonistas muitos processos de emancipação só vendo o que está acontecendo no Chile nesse mundo acho que vocês têm conhecimento uma coisa inimaginável faz 50 anos e existe um reconhecimento por exemplo no México das organizações indígenas que Barbados 1 foi o ponto de partida para como chamam isso a diáspora do pensamento indígena quer dizer de voltar a pensar em categorias coletivas dos povos indígenas nas Américas no continente lembram-se também só de passo que atualmente tem milhões de indígenas que estão trabalhando morando nos Estados Unidos que não são autóctones tem muito mais indígenas latino-americanas nos Estados Unidos que os que estão digamos identificados com a paisagem com o lugar de lá quer dizer tem uma diáspora indígena que vai de Canadá até Chile e que tem uma nova identidade coletiva mas outra coisa que a mim especialmente me parece muito importante e que vocês conhecem de experiência própria a conquista da academia pelos indígenas uma coisa também que ninguém pensava naquela época fez um câmbio paradigmático enorme nos últimos 50 anos nós antropólogos só trabalhamos junto com colegas indígenas é uma coisa absurda fazer um projeto de investigação pesquisa não sei o que com algum povo sem poder contar com colegas que tem essa capacidade e vontade de poder compartilhar um pensamento crítico às vezes deste diferentes sistemas de conhecimentos para chegar ao melhor entendimento uma compreensão melhor dos grandes temas da humanidade desde perspectivas diferentes a produção de conhecimento é muito diverso igual como a diversidade biocultural que tem uma relação entre si e que mantém o processo evolutivo não somente das plantas e não somente dos macacos senão de nós também funcionando quer dizer o jogo entre uma ecologia integral na qual o ser humano o homo sapiens tem uma importância extraordinariamente grande isso são conhecimentos que tem diferentes perspectivas de povos indígenas tem diferentes taxonomias sistemas de ordenação de conhecimentos que até agora por muitas ciências são completamente desconhecidas as chamadas ciências duras que recebem o dinheiro dos grandes fondos de progresso da ciência deixam até hoje quase sempre totalmente ao lado outros sistemas de conhecimentos que não são melhores ou peores quer dizer que são diferentes e que tem que ser tomado em conta se queremos realmente avançar com as ciências sobre o mundo o nosso mundo os grandes temas do mundo é que discutir e pensar com ontologias diversas é difícil tem que aprender a língua tem que aprender mais que a língua também o modo de pensar para poder realmente entrar no mundo de diferentes conotações para poder discutir a partir de ontologias diferentes claro que não vamos a convertir nos que não somos em um povo indígena eu não posso aprender a ser amazônico mas eu posso aprender falar conversar pensar com amazônico eu acho que isso é aprender a fazer a ciência aceitando perspectivas e percepções tão diversas que as verdades aprendidas na universidade perdem importância com isso eu não quero dizer que não tem sentido que estão vocês estudando e que nós estamos ensinando não é nenhum mas não se justifica mais essa ideia de que a ciência de origem dos gregos faz dois mil 500 anos é universal e tudo o outro é entre folclórico e cultural culturalizado e somente com valor restritivo num certo ecossistema num certo situação histórica etc temos que abrir nosso universo científico a outras ontologias outras epistemologias esse é um tema que aqui no Brasil se está discutindo muito mas nada que posso agregar quero mencionar o que escreveu João Pacheco também nesse artigo já citado não permanecer no ativismo político construir uma antropologia radicalmente dialógica repensando a história do mundo e os fundamentos etnocêntricos do nosso sistema de conhecimento da própria antropologia isso é uma tarefa que nós temos que fazer não podemos passar isso a outros pontos temos que repensar a história do mundo e os fundamentos etnocêntricos da nossa visão histórica e da nossa ciência como ciência universitária mas também é interessante citando a boa aventura Sousa Santos um pensador sociólogo e um pouco de tudo português que fez muita uma carreira extraordinária também na Europa e na América Latina não sei como é a recepção dele aqui no Brasil mas fora do Brasil na América Latina é muito forte e ele ele fala de isso assim categoricamente a justiça social é sempre também uma justiça cognitiva quer dizer a visão do que é direito que não é não é só uma coisa nem de origem social de origem étnico e também uma justiça cognitiva que tem que entrar no pensamento do direito desde os povos indígenas que estão involucrados no direito digamos transcultural para dizer assim acho que Manoel poderia explicar isso muito melhor o que quero dizer meu português às vezes me deixa assim numa situação de emergência terrível é de qualquer jeito acho que reconhecendo com isso quero terminar finalizar a importância dos conhecimentos e das experiências indígenas como como diz Henrique Leff mexicano repositório para recuperar o processo de salvar a vida no planeta conhecimento e experiências indígenas como repositório para a humanidade para recuperar o processo de salvar a existência da vida plena possivelmente plena no planeta uma ideia muito interessante para poder operar uma virada civilizacional sustentável porque até falando com políticos depois dessas inundações justamente na Alemanha que tudo funciona perfeitamente e de repente não tem teléfono não tem luz elétrica não tem bombeiros não tem nada morrendo afogados no pequeno riacho que está ao lado da casa com três Mercedes-Benz adentro imagina isso é um choque cultural brutal você ao final nesse mundo está sozinho e nu quando tem realmente um problema certo isso eu acho que está aderçado está falando Henrique no México quando diz que temos que operar uma virada civilizacional que seja mais sustentável contribuir no processo de reativação do conhecimento negado ou marginalizado na atual matriz colonial nosso conhecimento da diversidade humana está profundamente dentro de uma matriz colonial porque de onde sacamos todos os conhecimentos 500 anos acumulando não só coisas nos grandes museus antropológicos como um existe em Viena justamente 200 mil coisas do mundo inteiro muito bem classificado e no fundo não se sabe o que significa estão materializados tirados do contexto de cultura do pensamento do significado então estamos numa situação em que realmente temos que fazer juntos um tento de manter essa diversidade biológica e cultural como princípio de vida e presença intemporal da criação do mundo estamos num laboratório de processo evolutivo e temos que confrontar e superar esse modo de vida imperial das elites globais de consumo sem restrições e de desperdício ilimitado como um professor alemão acolibrante em Viena está muito bem explicando também com sua experiência latino-americana tratando de encontrar uma solução para os problemas grandes nossos no espaço como dois muito bilionários americanos que vão fazer turismo agora isso é uma coisa que nenhuma criança vai acreditar quer dizer temos que enfrentar a irracionalidade das políticas e também teorias econômicas que nos querem fazer entender o mundo como um sistema imperfeito mas continuando sempre vai ter uma crise e depois vai ter outra solução chumpeta essas coisas são mentiras e sabemos então é um desafio também aos antropólogos e quero finalizar com uma cita de Alberto Acosta de Ecuador outro dos eu digo pequenos profetas que temos agora no nosso mundo latino-americano que diz descolonizar o Estado na América Latina superando o autoritarismo e o racismo generalizado com uma política que seja pelo menos pelo menos quatro características tem que ter a política na América Latina para superar essa situação tem que ser anticapitalista tem que ser ecologista tem que ser anticolonial e tem que ser feminista esse é o mínimo de uma política para uma sociedade que possa ter futuro na América Latina e isso tem que incluir com muita importância os diferentes povos indígenas as diferentes organizações indígenas e eu acho que nesse sentido estamos num bom caminho o que está acontecendo no Chile é incrível no México também quer dizer que a coisa está movendo-se e já passei muito tempo desculpem mas eu acho que o tema não é fazer outro barbado é um passo é passado graças a Deus é uma coisa passada mas tem alguns aspectos que podem ter ainda vigência só pensando que atualmente o modelo econômico aqui no Brasil desculpe se eu digo aqui no Brasil na minha cabeça aqui no Brasil é que o extrativismo é que é exacerbado como nem no século 16 com mercúrio com mercúrio tirando ouro olha isso os portugueses fizeram faz 500 anos tecnologia zero isso é o mais primitivo que existe para alunar água e uma mata não pode ser o futuro de um país como o Brasil de apostar num sistema econômico desse mais vacas que gente é uma coisa absolutamente absurda e você sabe todos vocês sabem de absurdo agora é que as tuatam não é suficiente de que a excelência da antropologia e da ciência brasileira é conhecida mundialmente mas a política atual não refleta a excelência da ciência brasileira isso é uma coisa realmente que às vezes já dói dói bom muito obrigado por aguentar minhas emoções e também alguma que outra coisa talvez muito obrigado nós agradecemos o professor Grunberg é uma uma alegria um aprendizado e uma rara oportunidade poder lhe ouvir e de imediato então já passamos a a palavra para a nossa debatedora professora Marta Maria Azevedo integra o NEPO na Unicamp por gentileza se apresente e use o tempo que desejar e só antes só fazer um desculpem só fazer um aviso eu vou passar na sequência uma lista de inscrições quem já fez a inscrição no link anterior não precisa fazer novamente mas eventualmente alguém caso alguém tenha chegado aqui a videoconferência sem estar inscrito é só para a gente depois enviar uma declaração de comparecimento e tudo mais na sequência da fala da professora Marta abriremos para os debates então teremos um tempo reservado para tanto e agora por gentileza professora sinta-se muito bem-vinda é uma rara oportunidade também de ouvir por gentileza se apresente da maneira que melhor entender e para nós um prazer compartilhar essa manhã na sua companhia Então bom dia a todas e a todos boa tarde Jorge Volker Bom, eu sou Marta Azevedo trabalho com os povos indígenas há 42 anos e tive vou começar dizendo que eu tive o enorme privilégio de quando eu estava me formando nas ciências sociais sociais da USP em 1977 78 primeiro semestre de 1978 eu eu conheci o Rubem Tomás de Almeida e conheci de passagem o Jorge Grumberg naqueles corredores das ciências sociais em 76 acho que foi e depois fui conhecer então os vocês guarani no Mato Grosso do Sul junto com o Celso Aok o Celso Aok era meu colega na faculdade e ele também tinha muita vontade de trabalhar com os povos indígenas e nós dois já tendo conhecido justamente essa antropologia engajada né e nós dois vivíamos naquela época em que era ditadura e nós éramos estudantes da USP então muitos colegas nossos iam para a guerrilha do Araguaia sumiam muitos colegas iam trabalhar com coisas com populações como por exemplo as comunidades eclesiais de base da igreja católica a teologia da libertação estava em franco em franco desenvolvimento espalhada pelo Brasil né e então eu tive esse privilégio de que eu no final da minha graduação eu já sabendo que eu queria trabalhar com povos indígenas eu entrei na graduação querendo trabalhar com povos indígenas foi uma uma um desejo que eu tinha assim desde quando eu era bem mais nova desde jovem eu então conheci tive essa oportunidade de ir para um projeto de não só pesquisa né um projeto de ação de de pesquisa engajada digamos né eu me lembro que e uma coisa que aí eu já também converso um pouquinho com o Jorge né e agradecendo muito o Jorge ter me facilitado o roteiro antes porque deu problema antes eu conheço a declaração de Barbados um Barbados dois né era uma coisa que sempre alimentava muito a gente essa minha geração que vem um pouquinho depois né e e eu e sempre me incomodava muito porque eu convivia ao mesmo tempo que eu tive esse enorme privilégio né de ter conhecido e de poder ir para um projeto de pesquisação quer dizer um projeto de intervenção social em primeiro lugar quer dizer o objetivo era uma ação higienista e uma produção de conhecimento consequente da ação né e mas nessa mesma época eu por exemplo entrei no mestrado da Universidade de São Paulo e fui expulsa do mestrado eu acho que eu sou o único caso eu sempre comento né que eu fui expulsa do mestrado na USP pela Tecla Hartman que aliás eu achei Jorge que era era a sua orientadora não não o Báuzes eu não sabia que era o Báuzes que era o seu orientador mas ou seja por quê porque na visão o importante não é isso né assim o importante que eu queria debater é que tinha nessa mesma época uma visão da antropologia que era uma visão desconectada da ação quer dizer era uma a Tecla Hartman que era contemporânea do desses outros antropólogos inclusive Lucas Vidal que também estava nessa época Parme Junqueira que também estava já nessa época e outros não tinham essa essa visão de que a ciência o próprio de que a ciência deveria partir de uma visão de mundo dos povos indígenas né isso só veio a aparecer agora mais recentemente há uns 10 15 20 anos atrás com o perspectivismo né com a a o conhecimento já dessa linha de antropologia etnologia mais perspectivista e ontológica mas que também por outro lado não fala de uma ação política no campo e de uma maneira mais imediata quer dizer que Barbados fala né então eu acho que tem uma um campo campo ainda para ser debatido dentro da antropologia porque se por um lado hoje em dia a antropologia como ciência como conhecimento a etnologia estou falando especificamente né ela parte de uma visão dos próprios povos indígenas ela tenta conhecer falar a língua como bem disse o Jorge né dos próprios povos indígenas para produzir um conhecimento sobre esses povos indígenas por outro lado ela não prega uma ação ela não está falando de uma ação para a libertação ou junto com os povos indígenas para imediatamente demarcar a terra melhorar atendimento à saúde quer dizer os povos indígenas continuam sendo vistos no Brasil como pobres e eu ponho aqui asmas porque é assim que eles são vistos os povos indígenas eles têm a mortalidade infantil mais baixa de todas as populações no Brasil tem a expectativa de vida mais baixa tem a insegurança alimentar maior tem a escolarização mais baixa então assim toda a visão de desenvolvimento e de melhoria de qualidade de vida e aí eu coloco uma pergunta né e eu acho que é um desafio para quem está revisitando barbados que nós temos hoje que esse final que o Jorge chama atenção que é muito bonito né que é isso que é a importância do conhecimento indígena da experiência do estilo de vida indígena não consumista né para a sobrevivência da humanidade e do planeta nesse momento das mudanças climáticas só que isso é esse ponto esse último ponto da fala do Jorge né que é um ponto que vem sendo chamado atenção por muitos antropólogos etnólogos ele não está incluído nos ODS por exemplo nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU a ONU despreza os conhecimentos indígenas né e mede a riqueza e o desenvolvimento com outra com outra métrica né com uma métrica de que você tem que chegar a viver até 100 anos você tem que chegar a ter um um carro uma eletricidade para ser um lugar desenvolvido digamos né então eu acho que a gente tem esse desafio agora né de junto com os povos indígenas qual qual é uma métrica de um estilo de vida bom de um bem viver que a gente tem dito muito né no Brasil agora esse bem viver mas como que a gente pensa esse bem viver né como que a gente pensa esse consumo como que a gente pensa e compara esse estilo de vida que a gente acha que é o bem viver com o estilo de vida dos povos indígenas né e como que a gente está aprendendo em que momento que a gente está trazendo para uma população maior no Brasil esse esse conhecimento dos povos indígenas essa esses avanços que a gente teve nas políticas públicas e no respeito e o enorme amplo incrível e maravilhoso movimento indígena que a gente tem no Brasil hoje que a gente viu agora em julho né assim que junho julho os povos indígenas mesmo com a covid mesmo com a pandemia foram para Brasília né e aí eu digo apesar das ONGs porque muitas ONGs estavam muito preocupadas de apoiar a ida dos povos indígenas para Brasília com todos os PLs para protestar contra todos os PLs que ameaçam né continuam ameaçando alguns passaram né a grilagem a enfim o garimpo a a não mais demarcação das terras indígenas o marco temporal enfim uma série de de imensa de PLs que que estão aí na nossa cara né batendo na nossa cara e os povos indígenas foram simplesmente foram né foram se organizaram foram pegando ônibus e as ONGs falando não não mas peraí vamos ver não vamos não sei o que os povos indígenas foram e deram um grande exemplo para nós né de novo que apesar de desse desafio que a gente está aqui a pandemia a coragem deles né de de lutar pelo estilo de vida pela vida deles pela pela sobrevivência e mais que sobrevivência né pela vida com qualidade que eles têm foi muito grande então eu acho que essa libertação que Barbados muito marcadamente colocou ela ela para mim quando eu estava pensando nisso agora ela foi revivida esse ano com esse movimento né indígena no Brasil que foi incrível e foi e partiu dos próprios indígenas não da antropologia nem das ONGs e nem da academia né nesse sentido eu também acho que a conquista da academia pelos povos indígenas tem sido absolutamente fundamental né a conquista dos povos indígenas a entrada e conquista dos povos indígenas na em todas as diferentes academias mas principalmente eu queria chamar atenção para a experiência de Dourados para a experiência do Mato Grosso do Sul que é a mais robusta né eu me lembro quando o Brand que foi o grande pioneiro né o Antônio Brand foi o grande pioneiro e defensor dessa entrada né dos jovens indígenas na academia tinha muitos antropólogos na época que diziam não mas os povos indígenas podem seguir vivendo nas comunidades fazer outras experiências de desenvolvimento porque vão estudar porque quereriam ser advogados ou engenheiros e na verdade os povos indígenas entraram na academia e criaram suas próprias carreiras né suas próprias maneiras de se profissionalizar ou de se desenvolver e de produzir um conhecimento e nessa época o que é uma pra mim é uma é uma prova de que ainda ainda com barbados ainda que barbados tem acontecido ainda que barbados tenha seguido se ampliando no Brasil quando o Antônio Brandi começa toda a experiência lá no NEP né e na UF na na o CDB em Campo Grande qual é a primeira dificuldade que ele encontra os alunos indígenas não tem onde publicar porque as publicações acadêmicas não aceitavam os artigos dos estudantes indígenas porque não estavam dentro dos parâmetros das publicações acadêmicas que tinham aquele fator de impacto e etc e aí eu lembro de que uma das primeiras viagens que eu fiz para Campo Grande já com a existência do NEP eu falei a mesma coisa para o Antônio falei olha eu entrei no na Unicamp já velha digamos assim eu entrei com quase 50 anos eu não fiz carreira acadêmica eu era uma indigenista de campo que era o que eu sempre gostei de fazer quando eu fui para a academia para a universidade para o NEP que é um núcleo multidisciplinar então é um lugar que deveria ser mais aberto eu não eu não tinha projeto todos os meus projetos foram negados eu nunca tive um projeto da CAPS do CNPq porque os comitês aonde a gente era aonde a demografia está conectada são comitês acadêmicos que não reconhecem pesquisa não reconhecem e as publicações que eu fazia eram publicações que não não eram reconhecidas eu não podia publicar publicava fora do Brasil mas não em revistas acadêmicas brasileiras ou seja existe ainda um ranço da das publicações acadêmicas na área da antropologia na área da etnologia que é preciso ultrapassar né é preciso relembrar barbados é preciso repensar essa esse conhecimento ontológico etc etc de uma maneira de que não seja necessário né eu lembro de discutir muito com Antônio Brand é porque você não está citando os seus alunos não estão citando Levi Strauss não estão citando todos os antropólogos brasileiros que vieram antes não estão citando então não tem como as revistas aceitar tanto que ele criou uma revista a Telos foi criada muito com esse objetivo né de que se pudesse ter espaços para publicar a produção científica dos povos indígenas e eu tenho certeza que muitos alunos hoje em dia que estão na academia alunos indígenas que estão na academia na UFSCar na própria Unicamp em diferentes universidades tem dificuldades para publicar por quê? porque as publicações continuam com esse ranço e a metragem de avaliar acadêmicos continua sendo aquela metragem horrorosa pelo látis pelo número de artigos publicados pelo fator de impacto qual é o número que você tem e eu acabei de ter que fazer uma uma atualização numa plataforma lá na Unicamp aonde a única coisa que prestou na minha opinião a única coisa que eu escrevi que prestou quer dizer no sentido de ter prestado um serviço aos povos indígenas que foi o indicador de vulnerabilidade a covid para colocar rapidamente os mais de 100 hospitais de campanha que foram instalados no ano passado que foi uma publicação que eu fiz em fevereiro do ano passado mas eu não quis publicar em revista porque se eu publicasse em revista ninguém ia ler eu falei se eu publicar numa revista de demografia num journal ninguém vai ler e eu quero que isso saia imediatamente porque o que precisa é que se instale rapidamente esses hospitais de campanha com gerador de oxigênio e com atendimento a covid então eu publiquei no site aberto sem ser fechado e essa publicação não valeu nada para mim nada não vale nada então assim eu acho que Barbados continua sendo um desafio para nós todos e aí é o Nhandé não é só Oré Caraícuera antropólogos mas é Nhandé Nhandéva para todos nós temos esse desafio de seguir na conquista da academia que é tão importante e conquistar esses outros espaços que são a consequência de conquistar a academia que é conquistar avaliações que não levem em conta essas publicações nesses periódicos ninguém lê quando você vai ler assim o número de pessoas que leu o seu artigo na revista tal 34 pessoas então assim 34 pessoas leram um artigo acadêmico que você escreveu que impacto que impacto tem isso em vez de você ter passado cinco anos trabalhando num sistema de geração de luz sustentável em várias comunidades né então eu acho que a gente ainda tem essa esses desafios aí pela frente né de e eu daí eu queria assim perguntar um pouco para o Jorge né essa nesse tempo de barbados né nesse tempo do do quando quando vocês pensaram né nessa declaração e nessas ameaças como 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 vocês pensavam essa questão da saúde da do atendimento à saúde da educação quer dizer como que isso isso era pensado de alguma maneira ou ou não assim né como que enfim eu eu entendo que tinha uma a ideia era conversar né com os povos indígenas porque era uma libertação pelos povos indígenas junto com os povos indígenas né e mas eu queria saber se vocês pensaram de alguma maneira né isso e como que as outras antropologias feitas nessa época como que essas outras antropologias antropologia inglesa né que eram digamos assim levistros né que eram mais da linha da ciência neutra né de você não poder interferir e eu me lembro de quando me ensinaram etnografia você tinha que ir para o campo e se fazer invisível o máximo possível porque você não podia interferir a etnografia era uma descrição sem você interferir no campo você tinha que descrever o que você estava vendo sem atuar né então eu queria entender se tinha um diálogo se teve espaços de enfim porque eu ainda assisto uma uma dificuldade muito grande na academia e mesmo com os estudantes indígenas por exemplo eles vão fazer pesquisa mas a pesquisa tem que ser uma pesquisa pura sem intervenção mesmo a pesquisa dos estudantes indígenas então se se vai para por exemplo quando eu falo em antropologia da ação e a única escola que continua muito a pensar uma pesquisa ação é a escola canadense né do Canadá então quando eu penso bom vou fazer uma pesquisa sobre educação indígena no Rio Negro ou educação indígena no Mato Grosso do Sul em Carapó a gente pensa vamos fazer uma pesquisa junto com os povos indígenas a pergunta da pesquisa é uma pergunta das comunidades indígenas ou é uma pergunta do pesquisador né eu ainda vejo isso então eu queria saber como que isso na época de Barbados como que isso era 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 pensado quer dizer né na produção do conhecimento acadêmico né então eu entendo que no Brasil a gente acabou meio dividido por um lado as ONGs que atuam com os índios né fazem intervenção social é então CPI EPE ISA e daí produzem um conhecimento talvez né decorrente e a academia fazem uma produção de conhecimento só né sem intervenção social dificilmente você vê um projeto de intervenção social em comunidades indígenas feito pela academia né então eu acho que a gente está faltando justamente juntar isso de novo que é a proposta de Barbados né eu acho que recuperar o estilo de vida os conhecimentos indígenas para o nosso jeito de viver dentro dos ODSs como objetivo nosso para manter a vida no planeta a gente tem que juntar as duas coisas não adianta ter um conhecimento produzido em livros em revistas que só 34 pessoas leem e por outro lado ter intervenção social sem produção de conhecimento ou com produção de conhecimento mas que vai ser lido aonde porque as as produções das ONGs elas não são lidas nas escolas e nem na academia então é isso assim né eu acho que eu queria só provocar um pouco essa discussão e lembrar também né que eu também lembrei quando você falou Jorge né das das missões que na época as missões entre os Chavante entre os Bororo a missão do Rio Negro pegavam as crianças também no Rio Negro é muito comum ouvir essas histórias né assim que os padres passavam com aquelas canoas enormes pegando as crianças para levar para os internatos e os internatos só foram proibidos nos anos 90 90 agora né então é é muito bom lembrar de tudo isso assim então é isso também não quero me estender muito é e por último assim né eu também fiquei pensando muito agora com essa coisa da pandemia eu escuto muito dos que vão atuar com saúde com relação a covid o problema da cultura indígena tem um problema enorme da cultura indígena porque não não deixa os enfermeiros examinarem os pacientes porque não deixa um homem examinar uma mulher grave porque não deixa examinar as crianças pequenininhas não deixa vacinar então a cultura é um problema sempre então eu queria também que você comentasse isso um pouco né que acho que é um problema que nós temos né é isso cambio bom muito obrigado Marta e de imediato a gente passa a palavra para o professor Jorge Grunberg como ele teve duas questões direcionadas para na sequência a gente fazer um debate mais amplo sim muito obrigado Marta sim eu acho que na situação depois da declaração de Barbados para muitos dos participantes foi difícil ou retirar-se a universidade ou então até sair do país porque houve uma repercussão muito forte agora no meu caso foi assim eu regressei a Universidade de Berna saí para poder voltar ao Brasil para continuar com os Caiave e uma semana antes de sair já tinha todo preparado me negaram a visa porque houve uma denúncia de que eu estava bom as coisas de antropólogos levantando os índios contra não sei o que tudo foi uma das consequências normais quase para todos mas me abriu uma possibilidade de ir ao Paraguai porque Chácee Sardi que era um colega que participou na reunião de Barbados me convidou dizendo bom se não querem você no Brasil vem aqui no Paraguai também são guaranis isso aquilo então fácil o trabalho digamos o encontro com os guaranis no Paraguai foi um intento depois de ficar ficar mais perto da cultura do pensamento deles e aprendendo a língua a escutar demandas quero dizer não foi assim uma ideia de planejamento de alguma ação senão tratar de responder as demandas e a demanda como quase para todos os barbadenhos foi sempre em primeiro lugar foi assegurar e defender o território porque naquela época foi o tema em muitos lugares ainda é o tema principal a invasão de outros e a negação do direito de ficar no território deles então foi por um lado a questão da terra logo surgiu também a demanda de compreender melhor o sistema dos brancos como funcionam os paraguaios e como funcionam os brasileiros porque na região da fronteira sempre os brasileiros os cambás tinham uma importância muito grande porque eram geralmente ou pessoal muito pobre que trabalhava e logo voltou ao Brasil ou seja proprietários de grandes fazendas fazendeiro e pobre diabo esses eram os brasileiros no meio não tinha nada então foi muito complicado para compreender o que quer dizer ser brasileiro tem outra cor da pé tem outro status social elas falam a mesma língua mas tem um jeito muito diferente então foi um pouco fazer uma análise da sociedade do pensamento nosso que acharam muito importante e o terceiro foram doenças as novas doenças que foram introduzidas pelos pelos brancos de fora isso em primeiro lugar tuberculose o cu então sorte foi de encontrar um colega e amigo paraguaio que tinha essa vocação de fazer entender o que é desde o lado da medicina nossa adaptando isso à compreensão dele foi dentro dos primeiros três anos conseguiu Luiz erradicar praticamente na região de Amambai Paraguai a tuberculose através da vacinação vacuna vacina então foi assim uma coisa muito prática que surgiu das demandas do pessoal agora agora com outros colegas que conhecem por exemplo o Victor Daniel Bonilla que estava trabalhava colombiano no Calca ele fez uma história da região desde o ponto de vista dos indígenas do Calca quer dizer uma revisão histórica para formar uma para rectificar a história patriótica oficial na Colômbia e destacar uma história desde o lado indígena e não desde o lado dos generais que estavam matando isso então foi uma coisa de não sei historiografia diferenciada e por exemplo Stefano Varese regressou e o primeiro que fez a pedido também das comunidades de la selva como se chamava comunidades nativas de la selva no Peru ele fez o primeiro atlas das comunidades da selva para incorporar a legalização das comunidades das terras comunais na reforma agrária daquela famosa de Peru que durou só poucos anos naquela época então ele fez trabalho de levantar dados do que a gente fez também no Alto Rio de Janeiro muito mais tarde são exemplos certo bom a partir de agora nós temos a possibilidade de inscrições então se possível pelo chat acho que fica mais fácil da gente ir pegando as ordens mas pode levantar a mãozinha que tem aí na função do sistema ou até mesmo acenar eu vou buscar aí anotando aqui para fazer essa abrir essa roda de conversa eu vejo que algumas pessoas já se manifestaram no chat com algumas mensagens fica aí o convite também para se quiserem verbalizar e participar de maneira oral também fica fiquem todas e todos muito à vontade e eu vejo aqui o Levi Marques Pereira levantou a mão então Levi por gentileza obrigado Manuel obrigado Marques Jorge um prazer imenso estar ouvindo vocês sempre aprendendo bastante com vocês e o então agradecer todos os participantes aqui né e assim só não tem uma pergunta específica tem muitas coisas que eu tenho curiosidade para perguntar mas eu acho mais interessante a gente também ouvir um pouco outras pessoas que estão aí né tem o professor Hilário o professor Tiago tem os a professora Bia né Beatriz Landa né inclusive trabalhou muito tempo com o Brande também né e tem também principalmente nossos alunos aí indígenas né os pós-graduando aí e os da graduação também né participam dos grupos de pesquisa tanto da UFGD como da UEMES e outros lugares também né então acho que seria interessante ouvi-los também o o o o Fouca né também que estava a gente está aí né que também é mais ou menos contemporâneo desse período aí né que foi discutido então acho que estava mais a fim de ouvir um pouco eles né então aí depois eu posso até fazer alguma outra pergunta ou comentário no final mas adiante e alguém não temos inscrições até o momento Luciana por gentileza ah não eu vou ter que falar não é eu sou Luciana né eu sou aqui do grupo de pesquisa conflitos socioambientais aqui da UEMES e é eu me sinto assim muito emocionada e muito feliz de poder estar participando desse momento porque faz mais alguns dias né o nosso último acho que foi no nosso último encontro de de pesquisa do nosso grupo é eu lembro que eu falei assim pro pessoal né até perguntei pro professor Manuel eu falei assim eu tô sentindo uma angústia já faz um tempo que eu estudo sobre os povos ciganos né e eu lembro que eu comentei eu falei assim qual que é o limite né ou qual que o que que o que que a gente qual que a linha que separa o falar por né ou 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 falar com né e eu lembro que eu falei assim porque assim eu vou sentindo a gente a gente vai estudando grupos étnicos né a gente chega num ponto que a gente começa a se questionar será que eu tô falando por eles né ou será ou será que eu tô usurpando né a fala desses grupos né porque muitas vezes a gente isso às vezes acaba sendo inconsciente às vezes a gente acaba perdendo assim essa a consciência do que que a gente tá escrevendo né a gente vai tanto assim naquela emoção de escrever que a gente vai né ainda mais a gente assim que é graduação que tá no começo da pesquisa não tem toda aquela experiência então a gente vai com aquela emoção com aquela e aí quando eu vejo a gente chega no ponto que a gente aí a gente vê esse próprio protagonismo dos grupos né muitas vezes assim às vezes os próprios grupos né acusando olha os cientistas os antropólogos eles vêm aqui e tiram tudo que quer da gente e escrevem as suas teses as suas dissertações e depois eles vão embora a gente continua do mesmo jeito e eles vão conquistando os seus títulos e aí eles começam a acusar a gente a gente vai acompanhando a gente que tá acompanhando principalmente esses movimentos né dos grupos eu também sempre assim tento me interar assim me atualizando do que que tá acontecendo e tudo mais e aí e as redes sociais possibilitam muito isso e aí você vê eles acusando e você você para assim você fala assim meu Deus será que será que será que eu também não tô fazendo isso né e aí eu lembro que o o prof falou isso né falou não mas é existe uma diferença muito grande e você a gente e você falar por e você estar com esses grupos né então assim tanto na eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi a fala do professor do professor Jorge da professora Marta porque eu consegui me situar no universo e dizer não eu não estou sozinha né porque às vezes a gente a gente para ao redor assim a gente tiver as pessoas fazendo e elas escrevem às vezes com uma frieza né vivencia a experiência com os grupos e colocam de uma forma tão fria que você fala eu não consigo eu não consigo não me emocionar não consigo não me envolver eu não consigo ter essa esse 100% de neutralidade que às vezes as pessoas que as pessoas que estão discutindo colocam como se como se fosse o padrão normal né você então são seus objetos de pesquisa então você vai lá você extrai tudo que você precisa de informação daquele grupo você problematiza aquilo dentro de um certo padrão e você troca a tua vida isso sempre foi uma coisa assim que eu falei eu não consigo me encaixar nisso então assim ter esse encontro ele está sendo foi muito emocionante assim foi muito importante porque me situou assim num universo que que eu vejo que o que o que se tem como padrão né não precisa ser assim né é danoso é nocivo esse tipo de esse tipo de comportamento né então gostaria muito de agradecer e dizer que também na monopolização na fala mas assim rapidinho que eu fiquei muito muito feliz assim de perceber também que toda a luta dos povos indígenas ela contribui muito para a gente poder entender o processo de luta de outros grupos étnicos como os ciganos também né que eu sou dos povos ciganos então tudo que que eu li e tudo que eu venho percebendo assim das discussões sobre as lutas indígenas elas contribuem muito com tudo que está acontecendo agora no processo de de protagonismo e de luta por alta determinação dos povos ciganos então assim é muito grandioso e eu percebo também essa necessidade de unir as diversidades mesmo né é isso tá na na declaração de barbados e essa 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 união da diversidade ela é muito importante ela tem ela tem de acrescentar muito é para a luta dos povos então é isso só para abrir o debate Obrigado Luciana pessoal eu não vejo aqui novas inscrições e temos aí um um tempinho reservado ainda alguém gostaria? Maria Carolina por gentileza eu vou eu tô ligando pelo meu celular porque meu computador não tem microfone peraí tecnologias né gente momentos ai não consigo virar foi virou eu tava aqui eu tava lendo né ontem sobre barbados e eu não conhecia sabe e aí eu fiquei pensando muito sobre o que o Jorge falou logo no começo que tá no texto do 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 João Pacheco né sobre essa recepção tardia de barbados no Brasil e eu fiquei pensando enquanto eu lia né a declaração depois eu li o o artigo do Jorge no livro é que vocês comentaram e eu fiquei pensando sobre essas coisas e aí teve uma coisa no documento que me chamou bastante atenção que eram os requisitos são né os requisitos mínimos do Estado e aí eu fiquei pensando naquela lista de requisitos mínimos e eu li aquilo pensando muito sobre uma coisa que eu li recentemente da da Silvia Kuzikank pensando o quanto é aquilo são requisitos mínimos mas o quanto aquilo parece ser uma utopia sabe o quanto parece que às vezes alcançar o que é mínimo o que são requisitos mínimos parece ser uma utopia e aí o quanto dessa utopia não é e é assim né trazendo a Silvia Kuzikank para pensar isso que foi por onde eu comecei a pensar de que essas utopias compartilhadas é por diversos povos no continente né e aí por diversas mulheres e enfim minorias étnicas é trazem a potência de uma diversidade cultural para a gente poder deixar de ser estrangeiro numa terra que é nossa sabe para a gente deixar de se sentir não pertencente a esse lugar e aí eu fiquei pensando porque eu não conhecia a declaração de Barbados e eu fiquei pensando assim né tipo esses são os requisitos mínimos do estado lá atrás e parece que eles não mudaram sabe parece que eles continuam sendo os requisitos mínimos mas no momento em que a declaração de Barbados foi escrita a primeira o Brasil e aí falando do Brasil né tava passando por uma por uma situação de ditadura militar e que e o movimento que enfim na América Latina foi amplo né tipo aconteceu em diversos outros países também ao mesmo tempo tava um cenário muito próximo e hoje esses requisitos mínimos trazendo pra um contexto brasileiro e pra um contexto de estado que tem à sua frente um sujeito como Jair Bolsonaro deixa esses requisitos mínimos ainda mais distantes sabe porque se em em governos que eram mais progressistas a gente já não conseguiu atingir nem sei lá um pouco disso sabe agora me parece ainda mais distante e aí enfim eu tô eu tenho aprendido muito assim com os meus companheiros indígenas nas aulas e nos próprios textos mesmo que eu tenho lido sobre sobre eles não né escrito por eles e das propostas que eles tem colocado assim e dos desafios e das coisas que me fazem pensar e aí eu percebo que os meus companheiros indígenas eles não eles não desanimam sabe e aí é isso que a que a que a que a que a Marta tava até comentando né sobre junho e julho toda essa movimentação inspiradora dos povos indígenas e o quanto eles não desanimam e aí de um lugar assim meu né de sujeitos não indígena mas que estuda que me coloco na luta enquanto uma companheira já há muito tempo também dos meus colegas indígenas e dos meus colegas indígenas em contexto urbano também aqui em São Paulo principalmente e em Minas Gerais e aí fico pensando né como não desanimar sabe nesse caminho eu sei que os meus companheiros indígenas me incentivam e eles estão também a gente tá todo mundo junto do mesmo lado tentando não desanimar e eles são muito inspiradores nesse sentido mas assim dentro da antropologia né como que a gente não não desanima sabe é mais uma um pensamento assim eram coisas que eu tava pensando junto né e que me fizeram refletir porque é isso Barbados eu não conhecia sabe e aí eu compartilhei um evento com um professor da graduação que se tornou um amigo e ele falou também que não conhecia e eu fiquei sabe é parece que sei lá né não tá chegando sabe algumas informações assim não chegaram até agora mas que bom que chegaram agora né nesse momento e aí era isso e obrigada pelo compartilhamento de vocês assim foi uma manhã muito gostosa de estar aqui muito obrigado Maria Carolina alguém mais gostaria temos tempo bom já que tá aberto né assim eu só só pensando um pouco no que a Maria Carolina falou né o quanto que ainda é um desafio o a difusão né o que foi Barbados e o e o que e o que ele representou né então acho que tem um um desdobramento né silencioso né talvez até desse documento desse resultado desse encontro que ele vai impactando as pastorais indigenistas das igrejas né no caso do CIMI é das igrejas evangélicas também históricas né que a gente chamava né que tinha uma visão assim mais aberta nesse período né que se quando foi se constituindo um campo democrático também na cidade brasileira um período aí mais final da 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 ditadura militar daí acho que bom nem tão final né mas do meio pro final né então aí você tem uma 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 rede de instituições é de igrejas católicas é protestantes né principalmente luterana presideriana metodista anglicana né no Brasil que vão se inspirar num nesse isso que eles denominavam naquele naquele tempo de pastoral de convivência e a pastoral de convivência tem tudo a ver com o espírito de barbados né essa de você renunciar a uma ação é de de cristianização dos povos né e de imposição de doutrinas e tudo mais e você ir para conviver e ser solidário então acho que e isso durou décadas né a maior parte das instituições do campo evangélico acabaram se diluindo é acho que permanece hoje praticamente só o comim né que é o conselho de missões entre índices da igreja luterana é as outras das outras instituições acho que minguaram enquanto aporte institucional até porque dentro das igrejas histórias também avançou muito essa vertente mais carismática da igreja né mas de cunho pentecostal e aí foi essas essas foi encolhendo essas pastorais indigenistas e tal elas foram diminuindo minguando tem pessoas ainda eventualmente que militam nesse campo mas são poucas mas elas elas chegaram a ter uma expressão política importante né no na década de 70 80 né e e mesmo os organismos é é internacionais tipo o conselho latino-americano de igreja o CLAY né o conselho mundial de igreja estava junto né no barbado já tinha um representante lá né Jorge então acho que é essa essa aproximação entre o entre pessoas das igrejas sensíveis a essa uma convivência mais respeitosa menos autoritária né com os povos indígenas foi importante e teve um efeito grande né eu acho que resta ainda né como instituição desse tipo o CIMI né o CIMI no caso do Brasil o Conselho de Ingenieria e Missionária vinculada à Conferência Nacional dos Bistos do Brasil mas é e e todo um leque de instituições que não estão no campo das igrejas que que o Jorge mencionou no início da fala dele né que são hoje por exemplo o ISA mas já foram outras né como o CDI né Centro de Acuminação né e a Coinonia né quer dizer você tem uma série de instituições que que todas elas assim mas podemos dizer assim que elas ficam raízes naquela naquele nesse evento e é claro que esse o que o encontro de Barbados catalisou né conseguiu reunir e juntar de insatisfação com essa prática de extermínio dos povos indígenas de de etnocídio de genocídio né como tá colocado no documento é acho que o documento consigo capitanear né reunir esse esse sentimento e isso vai ter e uma vez que ele reúne e formaliza isso isso teve um efeito muito grande também na no próprio campo político e na definição de legislações dos países né acho que muitos contribuiu pra esse processo isso é uma coisa importante e também mais uma vez como diz a Maria Carolina é uma coisa que era utópica os princípios básicos que estão reunidos ali eram utópicos naquele período e continuam sendo utópicos até hoje né então é a gente está sempre tem que sempre viver com essa utopia né é isso obrigado nós que agradecemos Levi e agradecer também o Levi por ter sido provocador de todo esse encontro junto com a Rosa ele fica ali quietinho mas é sempre bom lhe ouvir professora Marta eu creio que eu vi uma sinalização sua pra fazer uso da palavra foi isso mesmo foi mas acho que tem a Joana também deixa a Joana falar tá ótimo então Joana por gentileza olá bom dia a todos todas e todos é eu gostaria de direcionar uma um questionamento ao professor Jorge porque no texto do senhor de Barbados 1971 desafio vigente o senhor traz sobre alguns desafios que foram enfrentados em relação a alguns membros de esquerda que entendiam que os fatores étnicos poderiam ser um problema né para a própria esquerda para a luta de classes aí eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco mais um pouco sobre como foi esse desafio né de com relação a esses membros de esquerda obrigado bom como fazemos então gostaria professora Marta ou deixamos a pergunta para a Jorge deixa a pergunta para o Jorge daí depois eu falo é é uma pergunta Joana olha é uma pergunta muito pertinente muito pertinente porque ao fim dos anos 60 no meio antropológico quem não era de esquerda era inimigo o que foi uma coisa que até difícil de contar hoje aos estudantes que ser de esquerda era ser uma pessoa séria e comprometida com algo eticamente comprometido quer dizer que foi uma uma assunção quase necessária primária para atuar agora também foi claro que tinha dentro da esquerda como característica de estudantes com uma digamos com uma qualidade moral tinha também aqueles que tinham umas ideias muito claras o que significa ser de esquerda no sentido de um princípio de organização dos outros que ainda não tinham essas ideias uma certa élite intelectual dizendo poxa você diz que é esquerda mas não sabe nada eu vou explicar então foi assim uma racha um pouco entre os pensativos eu estava dentro também dos esquerdistas mais pensativos e outros que já tinham a verdade na mão então não precisavam mais pensar muito e entre esse grupo que tinha essa segurança de onde ir houve os que acharam que os índios tem que deixar ser índios para incorporar a classe que se libera então houve problemas bastante sérios também entre os antropólogos nossos e no sentido de que se existe um caminho de libertação que não seja através de uma luta de classe então prevaleceu na discussão interna no barbáculo prevaleceu a ideia de dizer poxa não não pode ser luta de classe que numa situação de genocídio na mata que que isso isso não tem sentido quer dizer que tem que respeitar a característica da humanidade de um indígena primeiro antes de querer incorporar a uma classe social militante então foi assim uma convergência bastante clara entre os antropólogos com experiência de campo a dizer no futuro vamos a tratar de fazer alianças entre todos os oprimidos do mundo tudo aquilo lógico aí vai ser o grande movimento a revolução mas agora não se trata da revolução mundial no Mato Grosso se não se trata de solidarizar-se com povos vítimas do colonialismo vítimas da também da sociedade de classe que dentro dos por exemplo na região do Arinos Alto Tapajós nessa região Teles Pires também era a última época ainda dos seringais dos seringalistas os donos da vida dos seringueiros e ainda mais dos indígenas que estavam na região dos seringais era o dono morava lá em Cuiabá e era o mandachuba ele mandava capangas para castigar e matar os seringueiros que tentaram descer o Juruena para chegar até Santarém Santarém foi o paraíso para os que trataram de descer então era uma situação realmente de luta mas achamos de que o denominador comum era a libertação não em características de luta de classe deixando aberta a possibilidade do futuro da grande revolução que incorporaria a todos nós essa era a nossa visão faz 50 anos a gente realmente acreditava na possibilidade de de sincronizar a descolonização com a revolução social não deu certo agora é fácil de dizer isso mas naquela época não foi bem claro não sei se ajuda um pouco a entender isso agora dez anos depois da primeira declaração de Barbados o grande conflito não foi no Brasil nem na América do Sul foi o conflito entre a esquerda leninista muito autoritária do partido comunista mexicano contra a rebelião dos mesquitos contra o governo sandinista em Nicarábia que foi assim como uma racha também entre os que achamos de que colonialismo interno também pode ser de esquerda se o governo sandinista manda o exército de liberação nacional para matar mesquitos então é também um conflito em que nós temos que analisar que está do lado também do lado correto não no sentido da ideologia esquerda senão do lado correto dos acontecimentos como acontecimentos de violação massiva de direitos humanos do lado de indígenas que se organizaram por razões ABCD contra o governo mesmo que se declarava sandinista de libertação e esse é um pouco o tema se você tem interesse isso poderia ler tratei um pouco esse tema do conflito entre antropólogos mexicanos e nosso grupo que trabalhávamos no governo sandinista mas em Nicarágua apoiando a Missura Sata a organização até que nos expulsaram eu tenho um pouco de experiência fui três vezes expulsado porque estava do lado deste governo errado influenciando os índios de um jeito bom não considerado correto para mim é um orgulho então sim no artigo que publiquei nesse livro do TRIF sobre 50 anos de barbados e é fácil obrigado então só pegando o canso do marxismo leninista e os povos indígenas eu também tive uma experiência boa mas também difícil com o presidente da FUNAI eu me lembro que quando eu entrei na presidência da FUNAI a primeira primeira coisa na primeira semana que eu estava como presidente da FUNAI segunda semana foi logo no início eu fui chamada ao Planalto no gabinete da presidência e uma pessoa muito importante na presidência que não vou falar o nome mas assim muito importante do PT e muito importante na relação com a Dilma me chamou e falou olha esse é um governo marxista leninista né e eu me lembro que eu fiquei pensando e todos nós tínhamos uma ideologia de que autodeterminação só com revolução né justiça para os índios só com a revolução social a gente tinha essa discussão né que o Jorge falou agora que era a aliança entre uma luta de classes e uma justiça social e a autonomia autodeterminação dos povos indígenas e reconhecimento dos territórios que é uma coisa que ainda existe hoje né a gente ter às vezes essa ingenuidade de achar que a esquerda vai ter mais sensibilidade com a proposta de autonomia e estilo de vida dos povos indígenas e eu chamo estilo de vida de um jeito profundo não é estilo de vida enfim não é simplesmente um estilo de vida superficial eu estou chamando de estilo de vida profundamente assim né o jeito de viver mesmo o jeito de se viver de pensar de se comportar na terra o jeito de se relacionar com o meio ambiente tudo e e o que na verdade essa conversa quis dizer depois depois eu comecei depois saí enfim mas depois eu comecei a perceber era que os povos indígenas não tinham importância nenhuma naquele governo era que o jeito de viver dos povos indígenas não era para ser respeitado tudo bem era um pouquinho melhor do que a ditadura então tudo bem demarcar mas assim quando eu comecei a assinar os relatórios de identificação que é o presidente da FUNAI que assina que são os primeiros a primeira etapa da demarcação das terras indígenas eu comecei a assinar muitos né muitos na visão deles né porque cada presidente da FUNAI assina três dois presidentes que ficaram muitos anos assinaram quatro eu comecei eu já estava no meu décimo eu fiz doze em um ano e aí eles falaram nossa mas você está louca imagina por que você está fazendo eu falei ué eu estou fazendo porque tem tem uma sala com uma pilha de coisas que dá para assinar que já está tudo pronto que podemos fazer que né agora está na hora na minha ingenuidade uai vamos vamos botar para frente né e aí eu me levaram numa sala no Ministério da Justiça que era uma sala que tinha pilhas e pilhas e pilhas de processos de terras indígenas que estavam literalmente engavetados só que não era numa gaveta porque era muita coisa então era ensalados eu brincava tem a sala ensalada é uma sala trancada com processos que estavam lá para ficarem parados para serem engavetados para empurrar com a barriga então eu acho que essa tanto essa essa questão né entre a produção de um conhecimento acadêmico antropológico etnológico que tenha uma um compromisso né com o futuro e um compromisso com a vida e dos povos indígenas e publicar isso né em lugares onde mais pessoas leiam né mais pessoas tenham conhecimento eu acho que esses desafios ainda permanecem né a eu acho que a educação eu sou uma eterna militante pela educação né a nossa educação básica não ensina nada sobre os povos indígenas além de ter uma qualidade péssima e muito pouca gente batalha pela educação né e então a ignorância que a gente tem no Brasil sobre essa história a história toda dos povos indígenas né barbados incluído né é muito grande e mesmo nas universidades né você vê mesmo nas graduações de ciências sociais e antropologia não se ensina muito barbado então acho que isso é uma uma coisa bem importante assim e problematizar essa relação né da de uma de um compromisso com os povos indígenas o futuro e como viver e as ideologias que a gente tem né de de justiça social né as concepções que a gente tem de justiça social no Brasil hoje a gente tem 5% da população com uma renda igual ao ao restante dos 95% da população como eu sou demógrafa eu gosto de números então assim a nossa injustiça social a nossa desigualdade que vem aumentando tá nesse ponto tá no ponto de que 5% da nossa população detém uma riqueza igual a 95% da população o resto da população é uma é uma desigualdade realmente absurda e é isso que o Jorge falou a gente volta pro século 16 a gente tá de volta ao século 16 né no extrativismo e no e na relação com os povos indígenas também né né então é só isso por outro lado a gente tem experiências localizadas super ah que interessantes e bacanas e que eu eu respeito admiro participo sempre que posso que é a experiência do da FAIND né do Mato Grosso do Sul de vocês todos que estão aí no Mato Grosso do Sul ocupando conquistando cada vez mais a academia e aí eu começo a incentivar todo mundo a ser editor de revista pra que os editores das revistas acadêmicas sejam mais inteligentes mais abertos e mais bacanas é isso câmbio muito obrigado eu que trabalho na organização de um evento que é o Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental quando a gente abre chamada de artigos a primeira dúvida que nos chega é mas é só pós-graduando que pode ou seja isso é uma prática que a gente obviamente não realiza a gente aceita trabalhos artigos resumos de pessoas de todos os níveis de escolaridade dos graus acadêmicos ou mesmo que estejam fora da academia sempre chamamos pras conferências pras palestras pros grupos de trabalho e tudo mais mas é sempre uma das primeiras dúvidas que chega mas precisa estar no mestrado mas precisa ter doutor precisa ter doutora junto ou seja isso realmente está muito impregnado na nossa na nossa academia infelizmente bom nós estamos com já duas horas e dez de sessão havíamos pensado em um teto de duas horas então estamos um pouco atrasadas e atrasados e imagino que consentimento de continuar aqui até o final do dia mas enfim creio que seria contraproducente e eu gostaria então de passar novamente a palavra para Jorge Grunberg e na sequência para Marta caso queiram fazer uma fala de encerramento de despedida alguma coisa neste sentido professor Grunberg somente para me despedir muito obrigado acho que foi uma enorme oportunidade e espero que podemos continuar neste sentido no futuro próximo seja por Zoom ou ainda melhor cara em cara muito obrigado a todos vocês tchau eu também só para me despedir agradecer demais acho que foi uma ideia muito iluminada essa de vocês organizarem esse debate e acho que mais debates podem e devem vir acho que é muito importante a academia debater incluindo debater junto com ONGs e debater essa conversa entre a produção de conhecimento e quem lê quem que lê as coisas produzidas enfim eu acho que é um um caminho muito importante e fiquei super feliz de ver todo mundo pessoas que eu já conhecia pessoas que eu não conhecia estão de parabéns fiquei muito contente agradecimento mesmo pessoal muito obrigado pela generosidade de compartilharem esses momentos conosco de dedicarem tempo de suas vidas para a gente estar aqui nessa que foi a primeira atividade de grupo de dado conjunto esses grupos de pesquisa e eu convido o Levi para fazer uma fala de encerramento o Levi sempre fica muito quietinho se a gente não der uma cutucada nele o Levi quase que não fala então por gentileza Levi só fala de encerramento e encerre aí esse momento para que a gente só agradecer mesmo agradecer ao Jorge que é parceiro nosso nos últimos anos temos feito várias coisas juntos tem sido muito legal agradecer a Marta também a Zebedo que é parceira muito parceira também da Rosa que é nossa colega aqui e já é mais aqui iniciou primeiro aqui no de todos nós aqui as pesquisas em Mato Grosso Reconvença com os Povos Indígenas é a nossa diária e então é isso muito obrigado Manoel também pela organização e a Rosa também todo mundo e todos os participantes acho que é um evento muito bacana vai ficar gravado já teve várias pessoas que me mandaram zap aqui dizendo que não puderam assistir porque tinha outros compromissos mas depois vão querer ver a gravação então é muito legal isso valeu muito obrigado gente forte abraço pessoal fiquem todos até breve chau ziel que e 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 Obrigado.